Eis um cavalo único, que não pode ser contido, que não pode ser apagado, que salta chamas com o corpo gelado, sua labareda uma largada, um incêndio que mora no gelo, um cavalo nascido do fogo. Muitos perguntam, o que está ele a carregar? E a noite responde, uma apimentada a mais no bar. Chegou e pioca fogo santo, uma apimentada a mais. Aprecie com moderação.